Fala minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite com o Jesus, bora que bora pra mais um vídeo. Rapaziada, hoje vai ser um vídeo meio chato, tá ligado? Um vídeo que é... sei lá mano, eu tô até com preguiça de ficar falando isso, tá ligado? Todo mundo sabe aí que os hacks invadiu o X-treino e invadiu o competitivo do campeonato... do campeonato BR aí que a gente gosta muito. Mano, a Activision, ela tem que lançar um anti-cheater mano, tá ligado? Pra tipo assim, fazer os caras perderem a conta mano. Os caras tão usando hack e não tão perdendo a conta mano, tá ligado? Tão usando hack no campeonato, tão usando hack no X-treino, quem tá na minha live sabe quem é os hacks, tá ligado? Não precisa nem falar, é só colar na minha live aí que tu vai ver. Os hacks eu tô acusando mesmo, tá ligado? Porque eu já sei quem é, então eu tô acusando mesmo, tá ligado? E mano, olha isso daqui rapaziada, mano, a Codashop acabou porque os caras com o nome fake, tá ligado? Que a gente sabe quem é, cheatou o campeonato todo, tá ligado? E todo mundo já sabe quem é. Tem uns aí que às vezes, tem uns aí que fica falando, ah não sei o que, não sei o que... Não vou nem entrar muito em questão não, rapaziada. Os caras conseguiam acabar com o maior campeonato que tinha, né? Pra falar a verdade, porque não tava tendo mais campeonato. E esse ainda era grátis, os caras conseguiam acabar. E mano, olha isso daqui rapaziada. Mano, olha isso aqui família. Olha isso daqui rapaziada. Só ali aí rapaziada. As organizações que participaram, mas infelizmente os nossos patrocinários acabaram desistindo. Mano, os caras conseguiu acabar com mais um campeonato, mano. Os caras simplesmente cancelou, mano. Por que cancelou? Porque os caras tão botando o nome fake e tão usando hack no campeonato, tá ligado? Tão botando o nome fake e tão usando hack. Deixa eu só botar aqui essa trocação. Depois a gente vai falar mais um pouquinho dessa trocação aqui. Beleza. 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 Tudo mirado rapaziada. Só matar. Beleza. Então rapaziada. Os caras conseguiu simplesmente acabar com mais um campeonato. Aí o clã que lutou foi e postou isso daqui. Ainda tem uns aí que fica de chacota. Fala que meus players choram. Isso e aquilo. Obrigado por vocês serem cegos e apoiarem esses players. Tudo vai para ovo. Porque realmente eu acho que eles são bons. Vocês são os que fazem um cenário falido. É rapaziada. Tem muito cara aí mano. Que vocês vão olhar aí. Infelizmente está usando esse programinha. Tá ligado. Tem várias e várias e várias mano. E não é mano. Não é cinco mano. É montão que está usando rapaziada. É montão que está usando. E cara. Mano. Olha isso cara. Os caras conseguiu acabar com mais um mano. Mais um campeonato mano. Tá ligado. É triste mano. É triste. Na moral. O cenário. O cenário está vergonhoso. Tá ligado. Nem. Sei lá mano. Tá ligado. Tipo assim mano. Se tu olhar aqui para o BR. Tá vendo. Eu aqui. Mano. Caraca. O jogo é tão maneiro. O BR. O competitivo é tão maneiro. O X-Trainer é tão maneiro. Mano. Eu. Mano. Eu tenho. Eu tenho muita vontade de jogar X-Trainer. Tenho muita vontade de jogar competitivo. Nunca quis parar. Tá ligado. Mesmo. Mesmo. De várias críticas que eu recebo. Eu não paro. Porque eu gosto muito do competitivo. Mano. É muito bom. Tá ligado. É muito bom. Eu gosto muito desse jogo. Em que é. Em questão assim. Do competitivo. Porque é uma adrenalina. Tá ligado. É uma adrenalina que. Só quem está jogando sabe. Tá ligado. Só que. Infelizmente. A gente está vendo que. Já era mano. Competitivo. Já era rapaziada. Vai ter competitivo. Vai ter hack. Não. Não adianta. Ah. Verificaçãozinha. Não. Tá adiantando mais. Verificação. Não tá adiantando. Os caras estão usando hack na cara dura. Quem tá na minha live. Sabe quem é. Que os caras estão com nick fake ainda. Os caras não tem nem. Mano. Os caras não tem nem coragem de botar o nick dele. Mano. Do Instagram. Tá ligado. Os caras simplesmente. A maioria aí. Tá usando fake. Tá ligado. E tá chitando no X-Trainer. E tá chitando no Competitivo. É só você ver aqui mano. Os caras acabou de acabar com mais um. Mais um campeonatozinho aí. Que os caras fizeram mano. Tá ligado. E. A rapaziada tava perguntando. Por que que eu tinha parado de trazer vídeo aí de. De X-Trainer. Era simplesmente por causa disso rapaziada. Tava desanimado já de ficar trazendo. Vídeo de X-Trainer aqui no. No canal. Tá ligado. Sabendo que os caras tão. Usando hack. Tá ligado. Pra também não ficar mostrando o nome de ninguém aí. De X-Trainer que desanima. Tá ligado. Eu trouxe vídeo aqui do X-Trainer aqui. Porque a rapaziada tava me pedindo muito. No Instagram. Pra me trazer. Então. Tô trazendo esse vídeo aí de X-Trainer pra vocês. E mano. Na Activision rapaziada. Ela precisa lançar algum anti-ri mano. Anti-cheat aí. Pelo menos. Pra os caras perderem a conta mano. Tá ligado. Se pelo menos lançar um anti-cheat. Ah. O cara usou hack. Depois vai lá tomar ban aí. Tá ligado. Com certeza o cara vai dar uma desanimada. Ele pode. Possa ser que aquele cara vai querer comprar outra conta. Mas começar a tomar ban. Toma ban numa conta. Toma ban na outra conta. Uma hora ele vai parar mano. Tá ligado. E mano. A gente chegou no nível do nosso jogo. Que mano. Não tem mais campeonato mano. Antigamente era montão de campeonato que tinha mano. Tá ligado. Quem joga aí. Desde a época das antigas aí. Era muito campeonato rapaziada. E só campeonato maneiro. Adrenalina pura hoje em dia. Você vai jogar o competitivo. Você já sabe que vai ter hack. Tá ligado. O bagulho tá muito feio rapaziada. Tá muito feio. A Activision ela precisa lançar um anti-cheat aí. Pelo menos pra fazer esses caras perder a conta. Tá ligado. Que tá feio demais mano. Tá feio demais. Eu não tava. Eu não tava nem querendo trazer mais vídeos de. Ixi de x-treino rapaziada. Por causa disso. Tá ligado. Porque. Vou trazer vídeos de x-treino pra quê. Se tem montão aí usando hack. Tá ligado. É uma parada que tá. É uma parada que tá complicada demais. Tá. Esse jogo tá. Tá desanimando cada vez mais. Por causa. Mas por causa disso. Tá ligado. Eu nem falo questão de bugs. Questão de outras paradas não. Porque se daí a Activision. Ela pode. Consertar. Mas e os hacks mano. Até quando mano. A Activision não vai lançar um anti-cheat aí mano. Até quando. Tem que lançar mano. Tem que fazer esses caras perder as contas mano. Não é possível cara. Então é isso rapaziada. Não vou falar muita coisa não. Tá ligado. Porque eu vou falar esse vídeo aqui. Vai ter montão aí. Postando aí. Criticando. Só que é aquilo rapaziada. Quem tá colando na minha live aí. Já sabe quem é os hacks. E quando eu entrar em live. Vou continuar acusando. Porque eu sei quem é. Tá ligado. E os caras que tão criticando aí também. Tá ligado. Não vou ligar mais pra isso. Tá ligado. Nunca liguei rapaziada. Sempre recebi muita critica. Não ligo. Tá ligado. Só tô trazendo esse vídeo aqui. Porque já tá chato. E eu não tava nem trazendo mais vídeos. De X-Training pro canal. Por conta disso. Tá ligado. Então é isso rapaziada. Não vou falar muita coisa não mano. Só dando essa esclarecida aí. Espero que a Activision. Ela possa. Ela possa lançar um anti-team. Pra pelo menos. Os caras ficarem perdendo a conta. Pra eles ter. Pra eles ficarem comprando um outro. Perder de novo. Aí vamos ver se ele vai desanimar. De ficar usando. Esses hacks aí. Tá ligado rapaziada. Então. É isso rapaziada. Vou deixar esse vídeozinho enrolado. X-Training. Consegui fazer 12 kills aí. Foi um X-Training insano. Foi maneiro demais. Espero que vocês curtem aí o vídeo. Deixa o like. Fortalece. Tamo junto. É nóis. Fui. Nossa bem na hora que atirar no cara. Védo. É isso aí. Védo. É. 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 da frente da melhoria da frente da melhoria vou fazer não estudar isso e depois pega as tags você que tá fechando eles vão sair não bemeu pau mandou um real o dan vende boca airdrop has been delivered the revive flight will arrive ae e aí ae ae e e e e O inimigo foi morto. Pegue o Tableta e ajude a voltar à batalha. Eu vou pegar aqui Será que tem Renault aqui ainda? Deve ter o meu Eu vou pegar os cachorros Eu vou pegar os cachorros Será que dá pra pegar ele também? Os cachorros cachorros foram testados sucessivamente Que bom Air drop has been delivered Trap deployed Era ele chegar Dropo Trap deployed Trap deployed Tá pegando o tag também Aham, pegando o tag também Olha, eu dou um chalá nele Uhum Tô dando uma letra A planta revivada vai chegar em 1 minuto É que tava voltado A gente calmou Esse cara vai ficar aí, né? Namorou Temer 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 Sim, mas não. Você está fazendo um plano aqui, está fazendo um plano de TV? Não. Não. Seu parceiro está na plataforma de Revive. A zona de segurança está colapsando. Está na base aqui, velho. Nós podemos chegar aqui. Nós podemos chegar aqui. Nós podemos chegar aqui. Tem uma corada que você cai de expansão, eu vou tudo aqui. Vou botar uma corada aí. Obrigado aí, filho do Bodão. Perdoou reais. Muito obrigado, mano. Você é louco. Está fortalecendo, hein, mano. Você é louco. Muito bom, mano. Ah, tem um parabéns. É, deu. É, os caras. Estão literalmente comigo. Está um pouco maior, hein. Eu tenho um bokeh mágico do lado daqui, velho. O cara aí, trago. Olha o drone apropriada, tem um trabalho aqui. Que beleza aí. Olha os caras aí. Devemos que eles saem aí. O radial, vamos para chegar. 1.4. Chegando. Trago de jogo. Trago de jogo. E tem um ai. Trago de jogo. E tem um ai. Tá super bom? Trago de jogo. Deploiado Não tinha nem o que fazer não Seu parceiro foi morto Outro squad também viado Outro squad pô Eles vão se trocar viado Eles tão descendo Eles tão descendo Eles tão trocando lá embaixo Derrubei um aqui Tem loot aqui dentro da safe Mais um Deploiado Deploiado Muito loot Mais um Deploiado 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 Tem que fazer fumado, que os cara vai querer uschar, trapa. Tem um cara aí em cima aí, trolando. Passou na minha trap. É dois, viado. Cheleiro, derrubei. Passou na minha trap aí, trapa. Não caiu. Eu derrubei um, tá? É na frente, mas eu. Derrubei um. Um do outro. Puxa de novo pra cá. Trapa aqui, abre essa trap do lado direito aí ou ish? Esse cara tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Vou fazer a trap aqui, GG. De bala, caiu. Estão chegando perto da vitória. A gente tá vindo aqui, de um bocão aqui ó. Puxou ninja, tá comigo, aqui em cima. Tá em cima da gente. Sobe comigo. Dei bala já nele. Sobe comigo nele. Miado, miadas. Fala minha rapaziadinha, GGZara. Família, deixa o likezão aí, tropa. Na moral... Tchau. Tchau.